Olá pessoal do CTT, tudo bem com vocês? Bom, faz algum tempo já que eu não mando foto, que eu não mando nada aí, é que eu estive trabalhando muito aqui na maquete com o meu ajudante aqui e então eu resolvi fazer um vídeo, fazer diferente, colocar um vídeo com as mudanças que eu fiz e que assim fica melhor de não se explicar, tá bom? Então vou começar nosso tour aí com o vídeo, um grande abraço a todos aí. Bom pessoal, aqui é a parte onde fica o giradouro e a parte de cima, eu fiz uma pequena envelhecida aí, não igual os americanos fazem, mas uma envelhecida no disco e pra tirar aquela cor bege muito forte que eu praticamente não gostava. Bom, aqui fiz as pinturas na parede também, coloquei montanhas, encerrei ali toda a parte do muro, tenho que concordar com o Fred, que os tijolos ficaram grandes, mas como já tinha mais do que a metade pronta, o trabalho ia ser muito cansativo, então resolvi continuar assim e quem sabe numa próxima alteração do layout ou uma próxima maquete a gente muda isso, tá? Então aqui também tem as montanhas, tá? Deu bastante trabalho fazer tudo isso, gastou muito tempo, pintura na parede, tá? Vou dar uma geral aqui, aqui é toda a parte subida, mais montanhas, tem muita bagunça aqui na mesa ainda, né? Não tá fazendo, mas estamos fazendo aqui aos poucos, né? Espero que vocês gostem, pelo menos a gente tá gostando. Tô com o meu ajudante júnior aqui, dá uma olhada aqui filho, ele tá bravo cara, não quer olhar, tá bom então. Bom, aqui é a montanha que vocês já conhecem, através de fotos, vou colocar aqui, vou dar uma olhada aqui nesse canto, né? Colocar alguns, alguns matinhos, algumas coisas aqui, também repintar ali, porque como eu pintei, borrou um pouco de verde, né? Fazer uma, uma limpeza no trilho, muito interessante essa, até já tá gasta, já mas muito interessante essa borracha que vem com o kit da Alaina, ela limpa bem o trilho, deixa o trilho bem, bem legal, só você faz isso aqui, o trilho fica bem limpo, tá? Bem interessante. Aqui a parte do, do, do assinamento dos vagões, já terminei aqui, já fiz a pintura, né? Agora, falta montar, já, ali dentro já coloquei o, o desvio, né? Já tem o desvio ali já colocado, né? Já tem o desvio ali colocado, então, vai ficar bem legal. E a grande mudança, é, aqui o painel, né? Eu tô refazendo o painel, como vocês podem ver, ainda falta, falta os outros ainda. Esses botões eu coloquei, eles são todos com LED, é um trabalho fazer, porque eles são botões 110, eu tive que mudar botões por 12V, então tive que abrir, colocar um LED, né? Um resistor, deu um pouco de trabalho, mas compensou. Esse vai ser o novo painel, porque o outro painel ele ficava meio assaltado, né? Como vocês podem ver aqui, era essa, era essa outra caixa, também não, foi logo no começo que eu fiz, então eu acabei tirando e colocando esse painel aqui, onde vai ficar todos os desvios, vai ficar as chaves e também os, o desacupilador. Ali embaixo, naquela parte daquela madeira, até o outro lado dos pés, vai ficar o meu quadro de energia. Então eu vou colocar ali o sistema Legacy, que ele não tá instalado, com a minha fonte de 180, mais esse transformador de 80 watts que vai alimentar toda a minha parte de acessórios, eu vou usar ele mais para acessórios, tá bom? Então eu espero que vocês gostem aí do vídeo, muita gente faz isso aí e acho que fica legal. Tá meio bagunçado, né? Né filhão? Bagunçado. Eu entro agora, fica só desmontando a maquete. E, bom, é isso aí. Vou começar novamente aqui, ó, o trabalho hoje e... Ah, só um negócio interessante, essa aqui é uma caixinha de cima de proteção do Legacy, que é bem interessante. Ela suporta 180 watts, né? E onde você faz, você liga a fonte, né? E faz a saída pra pista e ela tem um sistema de proteção. Então no caso de um curto, ela ativa e esse LED, que fica constantemente em verde, vira vermelho, avisando um curto e só restabelece quando o curto for tirado. Então eu termino por aqui o nosso vídeo e um abraço a todos, tá bom? E até o próximo. Falou, tchau, tchau.